Olá, seja bem-vindo, amados, ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a importância da oração na nossa vida com Deus. Você já se perguntou como a oração pode transformar sua vida? Fique conosco e descubra. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, 17. A oração contínua nos conecta diretamente com o coração de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para comunicar com Ele. Quando oramos, liberamos nossas ansiedades e encontramos paz. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos, Provérbios 16 a 3. Refletir sobre como entregar nossas preocupações a Deus muda nossa perspectiva. Curta! Compartilhe o conteúdo inspirador sobre a vida com Deus. Veja os demais vídeos que possuímos. Tenho certeza que Deus vai te guiar para o vídeo que você está precisando. Diversas histórias bíblicas mostram o poder da oração. Daniel na cova dos leões, Jesus no Getsemane. A oração mudou situações impossíveis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Confiar em Deus é acreditar que Ele sempre tem o melhor para nós. Orar é conversar com Deus. Seja sincero e aberto. A oração pode ser feita a qualquer momento e em qualquer lugar. Clama a mim e responde o Itei em Jeremias 33, 3. Deus sempre nos ouve e responde nossas orações conforme a sua vontade. Deixe nos comentários como a oração tem impactado sua vida. Queremos ouvir seu testemunho. E como já mencionei de uma olhada, nos demais vídeos do canal Nopleyres possui muitas bênção. Orar junto com outros cristãos fortalece nossa fé. Participar de grupos de oração pode ser transformador. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. A união em oração traz a presença de Deus de forma poderosa. Histórias de vida transformadas pela oração nos inspiram e fortalecem nossa fé. A oração pode mudar tudo, mesmo nas situações mais difíceis. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 16. Acreditar no poder da oração é acreditar no poder de Deus. Todos enfrentamos desafios na vida de oração. Às vezes, sentimos que nossas orações não são respondidas. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Somos 145, 18. Persistir na oração é fundamental, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Vamos nos comprometer a cultivar uma vida de oração. Desafie-se a orar todos os dias nesta semana e veja a diferença. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Faça da oração uma prioridade e colha os frutos de uma vida mais próxima de Deus. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos juntos cultivar uma vida de oração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.